A novinha cresceu, e hoje ela tá diferente Antigamente era dente de leite, hoje em dia só leite do dente A novinha cresceu, e hoje ela tá diferente Antigamente era dente de leite, hoje em dia só leite do dente E hoje ela vai me mamar, me mamar A novinha cresceu, e hoje ela tá diferente Antigamente era dente de leite, hoje em dia só leite do dente A novinha cresceu, e hoje ela tá diferente Antigamente era dente de leite, hoje em dia só leite do dente E hoje ela vai me mamar, me mamar A novinha cresceu, e hoje ela tá diferente Antigamente era dente de leite, hoje em dia só leite do dente A novinha cresceu, e hoje ela tá diferente Antigamente era dente de leite, hoje em dia só leite do dente E hoje ela vai me mamar, me mamar A novinha cresceu, e hoje ela tá diferente Antigamente era dente de leite, hoje em dia só leite do dente A novinha cresceu, e hoje ela tá diferente Antigamente era dente de leite, hoje em dia só leite do dente E hoje ela vai me mamar, me mamar 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 E hoje ela vai me mamar E hoje ela vai me mamar E hoje ela vai me mamar